Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul Mídia Max.com A Casa Colonial foi o local escolhido para esta noite especial do Instituto do Tequim Vamos ver quem marcou presença por lá A alegria e a solidariedade tomaram conta da Casa Colonial Em um evento que teve a finalidade de arrecadar recursos para o Instituto Luther King em Campo Grande Um banquete delicioso Música agradável e um bom vinho fizeram do ambiente ainda mais propício para uma confraternização Esse evento aqui está sendo feito buscando ajudar uma entidade que tem credibilidade Dirigida por um homem extremamente sério e honrado Que é o Instituto Luther King, dirigido pelo Dr. Aleixo Paraguaçu O objetivo desse jantar aqui é buscar recursos para que essa entidade continue fazendo o grande trabalho que ela faz Que é dar oportunidade a pessoas carentes de poder fazer um curso pré-vestibular Poder ingressar numa faculdade, buscar o mercado de trabalho Uma ação como essa conta com colaboradores que acreditam exclusivamente que cada um de nós pode ajudar um pouco E assim construir um mundo melhor Na medida em que uma pessoa possa dispor de um pouquinho do seu tempo para dedicar como voluntário a essas pessoas Eu acho que já existe aí um aumento nessa coisa boa, gostosa que é ajudar o próximo Então eu entendo que existe ainda uma carência, principalmente agora nesse mundo moderno De pessoas que olhem um pouquinho mais para o próximo A partir do momento em que o mundo possa olhar dessa forma, nós vamos com certeza ter um mundo melhor Os presentes tiveram o privilégio de conhecer a história do Instituto Que tem como principal objetivo preparar seus alunos para o ingresso em uma universidade Para nós é uma oportunidade de proporcionar a esses alunos a educação Todos nós, diretores da FIEMES, Banco do Brasil e também os amigos do deputado Paulo Duarte Tenho a certeza que estão colaborando com um projeto de educação E nada mais do que plantar educação para que a gente todos tenha aí Tenhamos todos um conjunto de formação dos nossos jovens O fundador da entidade aproveita esse espaço para agradecer todos os seus colaboradores Pela união de forças para realizar um evento de tamanha importância E em prol não só do Instituto, mas sim da educação Nós aqui estamos num evento do mais alto significado Um evento promovido pela junção de esforços do deputado Paulo Duarte Do doutor Caio da Superintendência do Banco do Brasil E do doutor Sérgio da FIEMES Essas três pessoas reuniram empresários Pessoas do mundo dos negócios Que vieram aqui Nesse jantar Atender a essa necessidade do Instituto Especificamente com o Vale Transporte E esse dinheiro nós vamos destinar A compra de Vale Transporte para os mais pobres Dos pobres que nós atendemos E tivemos aqui uma outra surpresa O dono deste restaurante aqui Da Casa Colonial Sensibilizado pelo que viu e ouviu Nessa oportunidade Resolveu que pelo menos Parte da renda deste restaurante De um dia por mês Será doada ao Instituto Então, assim, parodiando o nome de um filme Nós estamos presenciando uma corrente do bem Quer dizer, as pessoas vão se contaminando Pela solidariedade uns dos outros E apoiando o Instituto E apoiando outras entidades do gênero Para a construção de um mundo melhor Um mundo mais justo E, sobretudo, uma pátria melhor Mais justa Com pessoas mais bem educadas Mais bem preparadas Espero que você tenha gostado da matéria Continue acessando e conferindo as novidades Através do nosso site www.eventostv.net Obrigado pela visita Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.